Então vamos lá, quero hoje aqui nessa live, Travis Spot, Nicolas Sage, Jet Picon, Desert Igor, Ibrahimo Vitor, Adam Chamber, Manuga Viper, Manuga Viper, Yak Sova, é a galera do Star Wars né Michel, que começou a colar aí, o Lurker Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Britney Spears, velho, também, Fred Brit e o Brit for Speed também, colando aí, Dominique Torreta né, tá aí, é mano,